Bom, galera, então, na aula de hoje, a gente vai destacar a parte de memória de carga, tá? Então, a memória de carga é você alimentar as informações do seu projeto, né? Para você ter uma ideia das suas potências por fase e equilibrar as suas potências de fase. E também organizar todos os dados que você gerou, né, com base no seu memorial descritivo na parte de cálculos, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aquela tabela, né, a nossa primeira grande tabela que nós desenvolvemos. Eu fiz ela mais completa agora, né, já que da outra vez eu fiz parte dela e deixei o restante para vocês fazerem. Então, como eu vou precisar da informação dela completa, então eu fiz ela completa, né, exatamente para interagir melhor nessa memória de carga com vocês, tá? Essa tabela aqui, ó, se vocês repararem, eu deixei ela toda em voltampere, inclusive as tomadas de uso específico, tá? Por quê? Porque eu com tudo em voltampere, é mais fácil alimentar a big tabela, né, a memória de carga em voltampere, que ela vai fazer o cálculo para você direto para watts, tá? Para potência ativa. Então, eu deixei ela toda em voltampere, né, com exceção dos números de pontos e com exceção da área e do perímetro, que neste momento nós não vamos usar mais, tá? Vamos usar o número de pontos, né, e as respectivas potências, ok? Então, vamos lá. Bom, essa tabela aqui, é que nós vamos desenvolver, e é ela que eu passei para vocês, tá? Só que eu passei para vocês, com base no projeto de exemplo. Com base no projeto de exemplo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, é incluir os seus circuitos, tá? E incluir as divisões por cômodo, ok? Na segunda tabela, você já vai ter que pegar todas as suas iluminações e somar, tá? Então, aqui, ó, a potência de iluminação, tá? Você pegou todas essas iluminações aqui, todas as potências das iluminações, e somou para criar a segunda tabela, tá ok? A segunda tabela, você vai encontrar na segunda aba do seu Excel, da sua planilha. Bom, então, o primeiro ponto lá, inclui esses itens, cada cômodo de iluminação, tá? Essas informações, você tem aqui, ó. Essas informações, você tem na sua primeira grande tabela, tá vendo? Ó, número de pontos, ó, cada cômodo. Ó, sala. Eu tenho dois pontos de 140 VA cada um, vai me dar 280 VA. Quarto um, eu tenho dois pontos, um de 60 VA, outro de 100 VA, vai me dar 160 VA. Você pode particionar isso aqui mais, tá? Não é o problema. Eu fiz dessa forma aqui só para usar como exemplo para vocês hoje, tá? Ah, eu quero botar quatro pontos na sala, eu quero botar cinco pontos na sala. Não tem problema, você vai fragmentar como você já fez, ok? Então, você vai pegar, por exemplo, ó, iluminação sala. Tudo que estiver relacionado à iluminação sala, tá nessa linha aqui, ó, na linha 1. Então, primeiro, você começa pelo final, né? Você começa preenchendo os locais. Iluminação sala, iluminação dormitório, um, dois, três, quantos forem. Iluminação banheiro, iluminação cozinha. Se você tiver área de serviço, então iluminação área de serviço, vai fazer por parte. Bem como você fez aquela tabela, tá? Você vai fazer as TUGs de todo o seu projeto, com exceção das TUGs da cozinha. Que lembra que era um circuito individual aqui, ó? Você tem um disjuntor para TUG, e você tem um terceiro disjuntor, que é o circuito 3, para TUG da cozinha. Tá vendo? E tem um outro disjuntor para TUG da cozinha, que nós incluímos uma TUG específica lá, embora o nome dela já seja específica, mas nós botamos uma tomadinha específica em cima da pia. A tomada específica da geladeira, e a tomada específica do fogão já está compreendida junto das TUGs da cozinha. Aqui, ó, cozinha TUGs, mais TUI geladeira, mais TUI fogão. Perfeito? Mas isso, hein, professor, isso não impede de eu manter da forma do meu projeto inicial, que eu mantive, tá? Porque como no início, a gente, talvez eu não tenha reparado que poderia usar a TUG, eu mantive, para dar sequência e ficar na linha que eu iniciei, eu mantive a TUI da geladeira e mantive a TUI do fogão, tá? Não tem algum problema não, né? Não, mas olha só, a geladeira e o fogão, elas não são conectadas em TUG da cozinha. A quantidade de TUGs da cozinha está relacionada no cálculo. TUG da cozinha é uma coisa. A TUI da geladeira e a TUI do fogão, você pode ligar no mesmo circuito da cozinha, segundo a norma. Mas... Sim, sim. ...máticas específicas. Sim, sim, mas é que eu mantive na... um disjuntor independente para cada uma, porque já estava separado a calculada. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? É, assim, se a tua geladeira é aquela geladeira de 6 mil reais, de 10 mil reais, aí eu sugiro que você bote um disjuntor só para ela mesmo. Não, 12 mil. 12 mil é isso aí. Eu sugiro que você bote um disjuntor só para ela mesmo, para não ter problema, né? Aqueles fogões... Beleza, valeu. Aqueles fogões maravilhosos do pessoal que faz programa de culinária... Na verdade... É bom mesmo. Na verdade, professor, o que eu fiz? Como eu iniciei o projeto, e eu entendi pela tabela que você teria que ter uma TUI, porque deu aquela referência àquela tabela, aí eu mantive o padrão como iniciei e botei a norma da NBR que o senhor explicou que poderia... Sim. ...usar a TUG do fogão... Não, a TUG da cozinha para geladeira e fogão. Entendeu? A TUG da cozinha, não. Beleza, valeu. A afirmação não é essa. A afirmação... Eu poderia... A TUG da geladeira e a TUG do fogão não usa a TUG da cozinha. Liga no mesmo circuito que as TUGs da cozinha. É um disjuntor para as TUGs da cozinha e para a TUG da cozinha. Ah, sim. Entendi. Então, entendeu? Você não substitui a TUG da geladeira por uma TUG da cozinha. Não, não. Entendi, entendi. Continua sendo individual, mas a norma te permite ligar no mesmo circuito, tá? Se tiver uma terceira... Ah, entendi. Beleza. ...o meu caso aqui, eu botei TUG cafeteira, tá? Mas poderia ser freezer, por exemplo, né? Você é a TUG de um freezer. Entendi. Então, eu criei, como um exemplo, na planta exemplo, eu criei uma TUG separada, só que eu botei o nome de cafeteira aqui só para eu poder pegar a potência elétrica dela. Só por conta disso. Beleza. Valeu, professor. Mas essa TUG aqui, na cozinha, ela já estava prevista. Bom, beleza. Outra coisa que eu incluí foi a TUG da sala, tá? Que aquela outra tabela eu não tinha preenchido para deixar a cargo de vocês. Mas depois eu fui usando quando eu criei a TUG para o projeto. Então, eu deixei ela completa. Bom, essa sua área aqui, ó, já está o cálculo feito para você, tá? Que é a coluna do W, da potência em watts, que é essa coluna aqui, dividido pela coluna em volts, que é a primeira coluna lá, ó. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aí na sua planilha é preencher isso aqui, ó. A segunda coisa que você vai fazer na sua planilha é preencher aqui o início, né? Atenção em volts. Ok? Então, preencha aí rapidinho, teus dados. Ok. 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 Bom, se eu tiver muito rápido, aviso, tá? A próxima etapa vai ser o seguinte, ó. Essa toalhinha aqui de baixo, deixa eu abrir a tabela. Pronto. E aqui eu vou precisar desse slide de cima. Eu vou precisar disso daqui. Bom, aqui tá a nossa tabela, tá? O meu caso tá feita porque eu fiz com a planta exemplo. O de vocês, vocês estão criando neste momento com os dados de vocês, local e de tensão, tá? Esse ponto aqui, ó, de iluminação agora. Outra coisa, gente. Aqui embaixo, ó. Esses valores, todos eles já estão com o cálculo com a matemática feita, tá? Se você der dois cliques, ele vai te mostrar aí a matemática. Se você der ESC, ele volta. Tá? Dois cliques, ele vai te mostrar a matemática. ESC, ele vai voltar. Ok. Bom. Se por um acaso, tá? Se por um acaso, os seus valores aqui em cima, ó. De tensão. De voltampé, desculpa. Os seus valores de voltampé não forem iguais. Eu, por exemplo, tô com duas. Com duas categorias aqui de 100 voltampé. Rapidinho. Tá com 100. Tá com 100. Tá redundante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui com 80. E lá embaixo, eu vou dar duplo clique. E vou mudar aqui, ó. De 100 para 80. E vou dar ENTER. Agora faz sentido com o cálculo, tá vendo? Duas de 100 voltampé. 200 voltampé. Mais uma de 80 voltampé. Então, eu digitei aqui, ó. Aí eu não fiz matemática não, tá? Porque se eu fosse incluir outras coisas aqui, eu ia ter que incluir na matemática. Eu só somei aqui, ó. Para baixo, tá no automático. Para direita, não. Então, agora tá certo, tá? No meu caso aqui. O de vocês, vocês vão incluir... Por exemplo, 40 voltampé eu nem usei. Porque eu botei 80 voltampé que me atendeu. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo. Tirar essa de 80 voltampé. E a de 40 voltampé colocar duas. Entendeu? Então, vai dar os mesmos 280 voltampé. Mas aí dariam quatro pontos de iluminação. Vou deixar assim. Pronto. Tá? Então, ó. A fase seguinte é você ver se esses seus valores aqui, ó. De potência de iluminação se vai bater com o seu. Tá? Vamos lá. Exemplo. Engenheiro Jeová. Tá na escuta aí, Jeová? Engenheiro Jeová, tá na escuta? Vamos pular, então. Ah, tá na escuta. Então, engenheiro Jeová, me fala qual é a sua potência em voltampé total da sala. Me fala qual é a sua potência em voltampé da sala. Opa. Tem que abrir o projeto. Quem tá com o projeto na mão aí? O engenheiro Daniel Lima tá com o projeto na mão? Projeto em mãos? Ele tá acabando de abrir, professor. Abriu agora. Vou ver. Me fala aí, qual é a sua potência total de iluminação? Mas da sala específica ou total? Da sala. Da sala específica. Tá, só um segundo aqui. Deixa eu virar a página aqui. Só um segundo. A sala deu iluminação total 220 voltampé. Então, vamos lá. A do engenheiro Daniel tá aqui, 220 voltampé. Isso. Então, tem que fazer uma matemática aqui, ó, de número de pontos, né, de iluminação. Somando suas respectivas potências, desculpa, que batam seus 220, né? Pô, Branha, não bateu aqui, ó. Você recria. Não tem problema, tá? Mas no projeto aqui, professor, eu coloquei dois pontos de 110 unitário aqui. Eu teria que preencher no campo 110, né? Então, aqui você vai cria 110. Vamos lá. Você fez assim, ó. Dois pontos. Aí você vai recriar. Tem que repassar pra ir, né? Só que essa coluna aqui embaixo, ó, você vai ter que mudar, ó. 110. Então, já tá com o cálculo feito, ó. Tá vendo? Ok? Basicamente é repassar o que tá lá pra cá, né? É. Isso é a memória de carga. Só que ela vai ter um plus. Ela vai ser um pouco mais completa, né? Então, vamos lá. Toda a tua base... Vou ajeitar aqui. Então, toda a tua base, toda a sua distribuição, tá vendo? Ela tem que estar compreendida aqui, tá? Inclusive, se você somar todas as suas potências aqui embaixo, ó, de iluminação até aqui, tem que dar, né? A potência total de iluminação que tá aqui, ó. Os 800 watts. Ok? Você pode, inclusive, tá? Eu não fiz aqui. Mas você pode, inclusive, fazer o seguinte, ó. Só um momento. É que tá batendo... Tá batendo coisa a mais aqui. Aqui tá batendo os... Ah, tá. Esqueci de mudar a matemática aqui embaixo. Agora sim, 800. Dá pra fazer também o seguinte, ó. Aqui, ó, que eu fui... Eu digitei a mão. Eu posso botar igual. Vou... Na janela anterior... Clico... Aonde eu quero. Dou enter. Aí vou no final aqui, ó. Mais... Deu mais? Deu mais? É que eu fiz bobagem. Igual... Mais. Aí nesse ponto aqui... Vem no quadro anterior... Clico e dou enter. Ah, é o mais que eu botei. Então, no final mais... Aí eu vou somando, ó. Lá no final... Mais... Final mais... Tira um pedido aqui... Tira um pedido aqui... Mais... Tira um pedido aqui... Mais... Tira um pedido aqui... Mais... Tira um pedido aqui... Tira um pedido aqui... Tira um pedido aqui... Tá vendo? Deu oitocentos. Bacana de você fazer isso pra essa tabela... É que... Se mudar o teu caso aqui, ó... Vou acrescentar mais uma... De oitenta. Mais uma de oitenta. Ele... Eu não botei o... Olha lá, tá vendo? Agora é incluído. Então, tudo que você... For preenchendo aqui... Ah, vou botar mais uma de oitenta. Ele já vai atualizando lá, ó... Tá vendo? Isso aqui é muito bacana pra gente... É muito importante, ó... Então... Potência de iluminação... Já fiz pra gente... Eu vou tirar aqui... Porque não era o caso... Já mostrei a vocês como fazer... Tá? Então, o restante... Vou até tirar aqui, ó... Professor, essa correção que o senhor fez agora na segunda tabela... Ela já está nessa que o senhor enviou? Não, não, não... Na verdade, aqui não é nem correção... Aqui eu tô mostrando a vocês como fazer... A parte dos cálculos automáticos... Pra o teu projeto... Não ficou claro? Ah, tá... Quer que eu repita? Não, não... Da segunda tabela eu não peguei... Eu não consegui entender, não... Da segunda tabela... Aí eu entendi... Nessa primeira... A grandona... Vai pegar... Mas o que o senhor joga aí... Ele vai pra segunda tabela... Isso que eu não entendi... Então, você vai pegar as informações de lá... E vai alimentar essa tabela aqui... Esses cálculos aqui embaixo... Eles estão automáticos... Eles só vão mudar se você mudar aqui... Certo... Aí você tem que reescrever lá embaixo... Ok? Certo, certo... Então, se mudar aqui... Você tem que reescrever, por exemplo... 80 voltiamperes... Então, aqui embaixo... 80... Se eu mudar lá pra... 70 voltiamperes... Eu tenho que mudar pra 70 aqui também... Ok? Não, beleza... Isso aí eu peguei... Isso aí eu peguei... Eu tô... O que eu tava dizendo... É aquela outra... Da segunda... A menorzinha... Isso... Não, então... Que o que eu jogo aqui... Por exemplo... O senhor jogou aí 80... Aí automaticamente somou já na segunda tabela... Isso... Entendeu? Essa... Essa tabela já tá respeitando isso... O senhor mandou pra gente... Ou tem que fazer... A sua... A ideia é exatamente você fazer... Ah, tá... Entendi... Ó... Esse bloco aqui, ó... Clica nele... Eu vou fazer do lado de fora... Pra fazer de novo... Mas você faz aqui, ó... Clica nele... Eu vou fazer aqui fora... Tá? Então, este bloco aqui... Eu vou botar... Igual... Tá? Se eu botar igual e clicar numa célula... Ele chama, tá vendo? Vai dizer que essa célula é igual a essa daqui, ó... Vou dar Enter, ó... Se nessa célula aqui... Nessa célula eu botar 1... Ele vai jogar pra lá, entendeu? Entendi... Beleza... Valeu... Vamos lá... Como é que você vai fazer? Botou igual... Só que nesse teu bloco ali, ó... Eu não vou tirar o que eu acabei de fazer... Botou igual... Clica na aba do quadro de distribuição... Aí vem nas potências aqui, ó... Total de iluminação, ó... Vem até aqui, ó... Tá vendo? Iluminação... Então, pegou a primeira coluna... Somatório de tudo que tiver aqui, ó... Clicou, dá Enter... Tá? Já vai aparecer lá... Aí dá duplo clique... Aí no final desse texto aí, ó... Bota mais de novo... Volta lá... Pega a segunda... Enter... Somou... Duplo clique... Vai no final... Mais de novo... Vem... Clica na seguinte... Enter... Não tinha nada mesmo... Não vai somar... Mas o cálculo tá pronto... Duplo clique... Vai lá no final de novo... Bota mais novamente... Faz distribuição... E vai fechar aqui... Enter... Ok? Então, dessa forma que você vai fazer... A tua lógica do somatório... Entendi... Beleza... O preenchimento desse ponto aqui... Os outros pontos... Ó... Tug... De tudo menos Tug cozinha... Tá? Então, a Tug de tudo menos cozinha... Ó... Tug de tudo menos cozinha... É a linha 12, ó... Então... A minha linha 12, ó... Olha ele aqui, ó... 1280, ó... 1280, ó... Tá vendo? Então... Então... Esse cara aqui eu vou jogar pra lá... Então, ó... Voltei... Escolhi disjuntores... Já posso maximizar... Tug... Tudo menos cozinha... Então, igual... Volto aqui, quadro de distribuição... Venho na célula que eu quero jogar pra lá... Então, toda vez que variar alguma coisa... Aqui... Ele já vai variar automaticamente pra você... Na escolha disjuntores... Tá? Então, Tug... Deixa eu só ver se eu botei certo... Botei... Tug cozinha... A Tug cozinha... Ela já tá compreendida... A potência... Da geladeira e a potência do fogão... Tá? Então, esse valor que eu somei aqui, ó... 2.475... Vai ter mais... Não, não vai ter mais, não... Que eu trouxe pra cá... Então, aqui vai ter a Tui... Aqui, ó... Que inclui, sim... A cafeteira... A Tui da geladeira... E a Tui do fogão... Só que, aliás... A Tui da cafeteira... É uma Tui separada... Tá? Então, só da geladeira e do fogão... Que tá somando aqui... Então... A Tui aqui... Essa daqui, ó... É a do fogão... Da geladeira... E a do fogão... É essa daqui... E as três Tugs da cozinha... Tá? Ó... Cozinha... Cozinha... Tá vendo? Olha aqui, ó... Número de pontos de Tug... 3 de 600... Voltampé... Mais... Mais a Tui da geladeira... Mais a Tui do fogão... Então, a 3 de 600 voltampé... Mais... A Tui da geladeira... Mais... A Tui do fogão... Então, somando tudo... Então, somando tudo... Dá 2.475... Tá? Aqui multiplicado pelo fator de potência... Vai ter... 1.950... Então, esse carinha... Deixa eu apagar aqui... Que eu já cliquei em tanta gente... Eu não tenho certeza do valor... Então, botei igual... Tug cozinha... Igual... Então, neste meu valor aqui... Em voltampé... Já compreende geladeira... E fogão... Aí... Convertido para watch... Pego 1.980 do valor em watch... Enter... Então... Tá aqui disponível... Tui chuveiro... Igual... Aí... A Tui do chuveiro... Vai buscar aqui... Banheiro... Tui chuveiro... 6.000 watts... Ó... 6.000 watts... 7.500 volts ampere... 7.500 volts ampere... 6.000 watts... Então, vou pegar o 6.000 watts... Enter... Vou jogar para lá... Ok? Tui cozinha... Aquela Tui separada... Tá? Então... Cozinha Tui... Ó... Potência dela... 6.000 watts... 6.000 watts... 6.000 watts... Ah... Não selecionei lá... Igual... 6.000 watts... 6.000 watts... Ok? Tui do ar-condicionado... Do dormitório... 2... Dormitório... 2... Dormitório 2... Dormitório 1... Tui ar-condicionado... 1.200 watts... 1.200 watts... 1.200 watts... Tui do ar-condicionado 2... Igual... Dormitório 2... Tui ar-condicionado... 1.200 watts... Tui TV sala... Nós criamos uma TUI só para a sala, na hora de fazer a planta. Então eu tive que criá-la aqui, TUI TV Sala. 80 watts, era 100 voltampere, vezes 0,8, 80 watts. Enter. Então já está disponível tudo baseado em cálculo aqui. Tudo que variar na primeira tabela, já vai variar automaticamente na segunda tabela. O bacana, galera, é que vocês estão fazendo esses ajustes aí nas suas tabelas. E elas vão ficar para vocês, para qualquer projeto, você vai ter a sua planilha Excel. Só vai mudando os valores. Perfeito? Bom, baseada em norma, iluminação. Iluminação, tudo que é iluminação. Olha o cabo elétrico. Para a fase, baseada em norma. Para neutro, baseado em norma. E para a terra, baseado em norma. Nós fizemos isso na aula 3, se eu não me engano. Temos as tabelas da norma sobre fase, neutro e terra. Na iluminação, professor? Oi? Na iluminação, o senhor colocou separado, na Tug juntou tudo, né? Poderia ter juntado também a iluminação? Até pode. O problema é que vai ficar muito pobre essa informação aqui. Está vendo? Da iluminação, de quantos pontos vai ficar mais pobre para você. Vai ficar mais difícil. Entendi. Mas na Tug não ocorreu isso, não? Então, na Tug, como as Tug, todas elas... Então, ocorreu. Eu poderia ter feito uma tabela maior. Então, as Tug aqui, está vendo? Se você reparar, só tem esse dado aqui para Tug, em Volt Ampere. O somatório das Tug em Volt Ampere. Então, o somatório das Tug em Volt Ampere. Então, se você pegar as Tug, com exceção da cozinha, aqui as potências, você tem ela aqui. 10 Tug de 100 Volt Ampere e a do banheiro de 600 Volt Ampere. Então, realmente, ela fica muito pobrinha. Está vendo? Fica um número muito grande, podendo estar mais distribuído na tabela. É o que eu quis dizer. Iluminação está mais distribuído, está vendo? Se você pegar a iluminação e juntar tudo, vai acontecer isso aqui. Vai ficar um arsenal. Para Tug, ainda é mais fácil juntar do que para iluminação. Porque ponto de iluminação, você tem dois, você tem três. Dificulta mais você entender juntando tudo. Tug fica mais fácil se juntar. Mas, se você quer um trabalho mais completo, você separa as Tug. Só que você não separa o disjuntor. Se você separar as Tug da sala, as do dormitório, as do banheiro, a única diferença é que na hora de jogar aqui, você vai ter que fazer aquela matemática, como eu fiz aqui. Beleza, somando tudo. Não tem problema nenhum. A única diferença é que você vai ter que... Eu peguei as Tug e abri lá. Botei o Tug por cômodo, para ficar mais claro para a minha informação. Ótimo. Aí, aqui você vai ter que igual e vai somando aquelas células, para ela te dar o valor completo, como eu fiz aqui. Está vendo? Não, ok, ok. Por exemplo, esses valores completos aqui de Tug, 1.100, 250, 2.400, 800, 4.500, eu não somei, porque eu fiz pobrinho, como eu te falei ali. Eu juntei todo mundo na Tug e coloquei. Ok, então, esses valores aqui, eles estão só me dizendo quais são os totais, relacionados a esses valores, mas eu não usei eles para nada aqui. A não ser para somar depois, para eu ter um valor aqui de voltampere, mas aí eu pego na coluna, está vendo? Em watt, eu pego na coluna, não preciso pegar, somar linha a linha aqui. Se eu já criei uma coluna, eu somo a coluna inteira depois. Então, esses valores aqui ficaram pobrinhos, entendeu? Eu botei aqui para eu ter os totais, mas eu não utilizei eles para somar em outro lugar. Já o da iluminação, eu te mostrei como fazer. Já aproveitou o dado da tabela. Então, aqui a parte de potência ativa, você vai fazer o cálculo da seguinte forma. Botou igual, não é isso? Voltampere, vezes, fator de potência. Enter. É isso. Não tem mistério. Voltampere. Você clica na célula, está vendo? Aqui está. Vezes, o asterisco, clica na célula do fator de potência. Enter. Isso que foi feito. Em todos os casos aqui. Então, só o fato de jogar a Voltampere aqui, ele vai criar o seu watch. Perfeito? Com base nos teus valores em watts aqui, aí eu já fiz, né? Fomos para a tabela aqui de disjuntores, fui botando igual e fui buscando de lá. E preenchendo automaticamente aqui. Então, digamos que a atua da sala, eu mudei ela agora. Agora a minha atua da sala, ela é 220. Está vendo? Já vai mudar aqui o cálculo de corrente nominal e corrente de proteção. Bom, na sequência, aqui é o mais importante, galera. Aqui, a parte do dimensionamento de condutores que vocês já fizeram. Tá? E a parte do dimensionamento de disjuntores. Parte de proteção. Aqui é o seguinte, tá? A minha planta é exemplo, o sistema é trifásico. O sistema é trifásico. Se você não equilibrar as fases, ó, repara aqui, ó. Quatro mil e pouco, quatro mil e pouco, quatro mil e pouco. Tá até igualzinho, tá vendo? Até equilibrei bem duas das três fases. Você tem que tentar equilibrar o melhor possível. Senão você vai ter, por exemplo, Ah, eu vou botar... Todas as tomadas e iluminações, todas em uma fase. Choveiro e ar-condicionados, todas em outra fase. Você não equilibrou. Porque o ar-condicionado você não usa toda hora. Você não usa 24 horas por dia. Mas tem outras tomadas aí que você usa direto. Então, teu sistema aqui não ficou equilibrado. Então, a melhor coisa que você faz é pegar esses valores aqui, ó. E ir distribuindo, tá? Iluminação. Ah, olha só o que o engenheiro comentou, né? Que a iluminação eu fiz ela distribuída e a Tug não, né? Iluminação. Não é todo mundo em um circuito? Não tá aqui, ó. Geral em um circuito? Então, toda essa galera aqui, ó. Eu tenho que deixá-la em uma fase só. Porque se ela vai sair de um disjuntor... Vê se não faz sentido. Se ela vai sair de um disjuntor, não tem como eu dividir fase. Eu teria que botar outro disjuntor, né? Se todo o meu circuito de iluminação está em um disjuntor apenas, um em um circuito, que a gente chama, né? Então, todo o meu ponto de iluminação tem que estar no mesmo lugar. Olha a tomada de uso geral, como é que ficou, pobrinho. Uma informação só, tá vendo? Se eu tivesse desmembrado como eu desmembrei iluminação, a minha tabela ia ficar maior. Mas, em compensação, eu ia ter as informações mais à mão. Não ia ficar aqui com 1.600 voltiampéres, 1.280 watts. Aqui, a informação está certa, tá? Ela só está todas as tomadas juntas no mesmo ponto aqui. Aí eu peguei essa potência das tomadas de uso geral, com exceção da cozinha. Joguei lá para a fase C, para equilibrar. As tomadas da cozinha, menos aquela tui da cafeteira, passadas para o watch, eu botei ela na fase A, ou na fase 1, né? Fase R, ok? Fase L1, fase R, ou S, ou T, ou L2, L3. Eu chamei de fase A, fase B, fase C. Eu tenho o hábito de falar fase L1. Fase L2. Fase L3, tá? Eu tenho o hábito de escrever dessa forma aqui, na verdade. Então, vamos lá. Tomadas de uso geral da cozinha, somada à tomada de uso... No meu caso, somada à tomada de uso específico da geladeira, somada à tomada de uso específico do fogão, tá? Coloquei na fase 1, perfeito? Aqui, ó, já está a sua tomada de uso específico da cozinha, que eu chamei de cafeteira, que nós criamos uma tomada de uso específico para a cozinha, tá? Independente. Então, está aqui 800 volts ampere, vezes o fator de potência, vai para 640 volts, e também coloquei na fase 1, tá? Também coloquei na fase 1. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Diga, mas posso jogar para a fase 2, por exemplo. No projeto, o fornecimento está bifásico. Aí, nesse caso, teria duas colunas. É. E eu teria que fazer essa distribuição nessas duas. Isso. E não impede de ter equipamento 220. Não. Aí 220 você vai... Vou explicar agora. Vou chegar no 220 agora aqui. Tá bom. Foi até bom você ter falado. Ó. Banheiro. Tuí do chuveiro. Aí vem aqui, ó. Terra. Cabo com 2,5 milímetros. Quadrado. Cabo fase de 6 milímetros. Quadrado. A tensão dele, ó. O item 9, ó. 220 volts. Então, é uma tomada bifásica. A potência dela, 7.500 volt-ampere. Aí eu trouxe para cá. 7.500 volt-ampere. Uma tomada é 7.500 volt-ampere. Vezes o fator de potência. 6.000 watts. Tá? Como é bifásico, a potência é dividida pelas duas fases. Então, olha o meu cálculo aqui. Olha o que eu fiz, ó. Peguei o 6.000, ó. P15, ó. Batalha naval. Coluna linha. P15. Vai ser... Vai buscar o valor que tiver aqui. No caso, é 6.000. Dividido por 2. E esse ponto aqui, ó. Mesma coisa. P15 dividido por 2. Ou seja, esse valor aqui, ele tá dividindo nessas duas fases. Né? Porque um equipamento bifásico, ele distribui a sua potência pelas duas fases. Então, tá aqui distribuído. Bem como os ar-condicionados, ó. Do quarto 1 e quarto 2. Vamos ver lá no início, ó. Também são ligados, ó. 10 e 11, ó. Também são ligados em 220 volts. Olha aqui, ó. As tomadas dele, ó. 1.500 volts ampere cada. Aí eu trouxe pra cá, ó. 1.500 volts ampere, porque não tem mais nada pra somar aqui. Vez 0,8.200 watts. Que bate com o projeto que nós fizemos. 1.500 watts, ó. Eu distribuí na fase 1 e fase 2, ó. Tá vendo? Peguei o 1.200 e dividi por 2. Nesse ponto, mesma coisa. Ó. O 1.200 e dividi por 2. Aqui embaixo também, ó. O ar-condicionado do dormitório 2, ó. Peguei a potência dele, dividi por 2. Peguei a potência dele, dividi por 2. Ok? E esse último aqui é a TUI da TV. Na sala de estar. Né? Então, dimensionamento do cabo dela. Bate com a planta. Vocês não colocaram o desenho da planta, não botaram o dimensionamento dela? Né? Tô pulando aqui as correntes por enquanto. Tô lá pro início. Vai uma tomada de 127 volts. É uma tomada de 100 volts ampere com base no cálculo que vocês fizeram. Que nós fizemos, né? Porque a planta é exemplo. Então, tá aqui, ó. 100 volts ampere. Que vezes 0,8 dá 80 watts. Né? Então, esses valores aqui, ó. Com uma... Uma... Né? Uma observação de que todos os valores de iluminação, ó. Que estão aqui, ó. Eles estão sendo somados. E jogou pra cá, ó. Então, as tomadas que eu não fiz isso separado. Tá todo mundo junto. Então, eu peguei ela aqui, ó. 1.280, 1.980, 640, 6.000, 1.200, 1.280. Tá? Então, tá aqui, ó. Tudo que alterar lá vai vir pra cá. Se você fez esse mesmo cálculo que eu aqui. Tá? Bom, dando continuidade, aí vem para os cálculos de corrente nominal e corrente de proteção. O bacana é que você já tem isso calculado, né? Então, você vai alimentar a sua super tabela aqui, ó. Eu já deixei o cálculo pra vocês, ó. Ele vai pegar P7 aqui. Ele vai pegar a coluna da potência em Watt e vai dividir pela coluna da tensão em Volt. Tá? Porque, de acordo com a lei de Ohm, potência dividido por tensão dá a corrente nominal do equipamento em Ampere. Ok? Então, tá aqui. Multiplicando pela corrente de proteção. Tá vendo como é que é bom? O engenheiro Daniel que tinha comentado. Tá vendo como é que é bom você separar? Aqui, ó. Tá vendo? A iluminação de cada cômodo. Por mais que a gente vá utilizar o somatório delas. Porque tá num juntor só. Mas como é bom separar, ó. Tá vendo? Você sabe qual é a corrente que cada cômodo trabalha. Com base na potência. Tá vendo? De iluminação aqui, ó. Como as Tugues eu juntei todo mundo, porque vai juntar mesmo. Mas como aqui nessa tabela eu não separei, eu tenho somente o valor da corrente total. 10,1 Ampere. Então, eu não tenho da galera separada como tem por cômodo aqui, ó. É até mais rico você separar. E na hora de fazer a escolha do juntor, aí você junta. Todo mundo. Entendeu? Aí aqui você junta todo mundo. Não tem problema. Aqui, ó. As Tugues aqui, ó. 10, ó. Tá vendo? As Tugues. 10,1. Por que essa diferença? Porque quando eu fecho a coluna aqui, ó. Tá vendo? Ele vai arredondando. Entendeu? Olha lá. 10,1. Tá vendo? Mesma coisa. Agora, os pontos de iluminação é o somatório desses aqui, ó. Então, aquela corrente nominal lá, o somatório dessas aqui. Correto? Então, eu deixei para fazer o cálculo lá. Porque eu estava com esse valor inteiro aqui, ó. Por isso que eu deixei para fazer o cálculo aqui. Então, iluminação. Se eu mudasse para 220 volts, ele vai mudar direto o cálculo da corrente nominal e da corrente de proteção. Vou deixar 127,5. Ok? Então, o cálculo nominal. Já multiplicado. Lá na aula, gente. Eu dei a aula ensinando vocês, fazendo o cálculo de 25% de... A gente chama, né? Um apelido técnico. Fator cagaço. 25% a mais. Mas é muito, tá? Vai de 15% a 25%. Então, aqui a gente está aumentando 15%, né? Multiplicando por 1,15. Que foi o que eu pedi para vocês fazerem no projeto de vocês. A aula eu fiz com 25% de propósito. Então, deu valores absurdos de... De juntores. E nessa aula aqui, já seria para usar do jeito que eu pedi a vocês com o fator de serviço, né? Que é o nome correto. O termo técnico é fator de serviço, né? O apelido, né? É fator cagaço. De 15%. Ok? E aqui embaixo, olha o geral. Então, o geral vai pegar a potência total aqui, olha. Em Watson, 13.180. Olha ela aqui, olha. Peraí que eu acho que eu falei bobagem. Em voltampere, 16.275. É isso aqui, olha. Está em voltampere. Então, eu peguei 13.150. Somei com 1.500. Mais... 1.500, não. 3.400. Mais... 3.400. Mais os 800 aqui da iluminação. Para mim está dando aqui 17.350. Acho que algum desses somatórios aqui eu não fiz correto. acho que não é porque ele não está em VA ainda, professor, né? Por causa disso, não? Ah, é, né? Porque aí multiplicando por 0,8, deu aqui o valor da potência, né? É. Então, somando aqui esses três, o equilíbrio das fases, tem que bater o valor da tua potência em watts, já que está o equilíbrio das fases em watts também. Está vendo? Botei até um comentário. Equilíbrio das cargas. Então, somando essas potências, essa potência aqui, somando não, porque ela já está aqui, né? Com a tensão total, fiz o cálculo aqui, ó. P21, que é a potência total em watts. Potência total em watts, está aqui. Que é a mesma coisa que somar essas três. Dividido por 3, ó. Por que dividido por 3? Porque no meu caso é trifásico. Então, a potência se divide pelas três fases, tá? Então, o resultado dividido por 127 vai dar a corrente nominal, geral. Vezes o fator de serviço de 1,15 vai dar uma corrente de proteção de 39,78 ampere, tá? Usaria, eu usaria aqui um cabo de 16 milímetros. E aqui, ó. Geral. Bom, geral. 127. A potência em watts. igual 13.180. Só que 13.180, ela tem que ser dividida por 3, né? Então, vai ser igual a isso aqui, a 13.180 dividido por 3, porque é trifásico. Cada fase. Cada fase, 127 volts, vai criar uma corrente nominal de 34,6 e uma corrente de proteção de 39,8 ampere. Olha aqui o nosso cálculo, ó. Tá, 39,8 ampere, tá vendo? Então, bateu também. Nesse caso aí, o senhor desconsiderou o 220, né? Como eu peguei a potência e dividiu por 3, correto? Porque é trifásico. Então, eu tenho que fazer, considerar por fase. Por isso que é por 127, entendeu? Ah, tá. 220 é entre duas fases, não só entre as três fases. Ficou claro? Se você botar 220, você vai estar desprezando uma fase. Entendeu? Então, eu peguei aquele 13.000 e pouco. Dividi por 3. Aqui, ó. Dividi por 3. Pegamos essa célula aqui, ó. Da potência total, em watt. Copiamos pra lá e dividimos por 3 fases. A potência. Então, 13.000, ó. 13.180 dividido por 3. 4, 3, 9. 4, 3, 9, 3, ponto. 3, 3, 3, 3, 3. Diz uma periódica. Aí, tá aqui, ó. Se eu abrir mais isso aqui, ele vai me dar dízima periódica. Aí, não repetiu a dízima. Mas dá dízima aqui, ó. Ponto 3, 3, 3, 3. Então, por fase. Se é por fase, eu tenho que botar o valor de cada fase aqui, ó. Né? Aí, ele vai me dar a corrente nominal de cada fase. Já botei o cálculo, ó. Vezes o fator de serviço de 1,15. Vai proporcionar uma corrente de proteção. De 39,8. Aí, agora, nós vamos buscar, né? Um disjuntor compatível. Pra esses casos aqui, ó. Inclusive, eu vou ter que mudar o meu valor do disjuntor geral lá, tá? Que eu botei aleatório. Eu não fiz isso aqui. Eu deixei pra fazer com vocês. Então, a iluminação. Tá? Então, a iluminação. Olha a corrente de proteção para o circuito de iluminação. 7,24. Aí, tem que procurar aqui qual disjuntor. Aqui, ó. Pra cá, uma observação. Outra coisa legal de você fazer. Quem não conhece, ó. Comentário. Você clica com o botão direito na célula. Inserir comentário. Tá vendo? Então, toda vez que você... Aí, você não precisa fazer uma tabela gigantesca. Então, toda vez que você... Ou edita o comentário. Tá vendo? Ou exclui o comentário. Aqui, por exemplo, ó. É fator de serviço igual a 1,15. Tá? Ou seja... 15% a mais. Para... É... Como é... Vou botar a mais. A mais. Aí, vou botar aqui, ó. Uma faixa de segurança. Tá vendo? Então, eu não preciso escrever mais informações na tabela. Eu aproximo o mouse aqui. Tá? A informação. Ou, por exemplo, não quero ficar mexendo aqui no cálculo. Então, aqui em comentário, eu edito. E eu vou botar... Posso botar, inclusive, a fórmula aqui, ó. E P igual a 1,15, que foi o fator de serviço usado. Vou botar Fs. Já tá dizendo em cima o que que é. Vezes a corrente nominal. Então, se eu aproximar aquilo, já tá a informação do que que foi feito. Qual foi a matemática aqui. E agora, eu trouxe, né? Uma tabela de um fabricante, já não me lembro mais qual foi, que eu levei pra aula. Aí, eu botei a informação aqui, que pra evitar o aquecimento excessivo do dispositivo, ele deve operar no máximo, do disjuntor, né? No máximo, 80% da sua capacidade. Então, eu peguei a tabelinha de valores comerciais. Vezes 80% da capacidade, qual é o máximo que eles podem atuar, né? Então, um exemplo aqui, ó. Corrente de proteção de 7,24 ampere. Então, passou de 4 aqui, ó. 7,24. Um disjuntor que atende até 8 ampere é o disjuntor de 10 ampere. Então, eu vou lá e vou botar, atribuindo um disjuntor de 10 ampere. Pra Tug, 11,6. Corrente de proteção. Ó. Disjuntor de 10 ampere. Se eu botasse um disjuntor de 13 ampere, já ia me dar problema. Né? Que aí, ia estar fora da faixa de proteção. Então, toda vez que desse um surto de corrente, iria desarmar. Entendeu? Então, eu não vou pra um disjuntor de 13, eu vou pra um disjuntor de 16, ó. Que ele vai, suporta até 12,8 com segurança. Então, disjuntor de 16. Ah, Brian, na minha casa tem uma característica igualzinha o teu projeto aí. Fica desarmando o disjuntor toda hora. Aí tu vai ver o disjuntor que a construtora botou foi de 10 aqui, ó. Aí tá explicado porque que ele desarma toda hora. Então, aquela tugue, aliás, as tugues da cozinha somadas a tui da geladeira e a tui do fogão. Então, uma coisa de proteção de 17,9 ampere. Ó. 16, tem que pular aqui pra 20, que dá um disjuntor de 25. Disjuntor de 25. Aí tu vai ver a cozinha tem um disjuntor de 20. Aí tá fantástico que tá fazendo café, não. A cafeteira elétrica vai esquentar um pão na misteira elétrica com a geladeira ligada, desarma disjuntor, tá vendo? Tui do chuveiro. Opa. 31,4. 32, ó. Dá um disjuntor de 40. Então, se eu botar um disjuntor de 32 ampere, ele vai desarmar, não tem jeito. Botar um disjuntor de 40. Tuicozinha. 5,8. Vai ter que botar de 4,8, vai ter que pular pra 8, que dá um disjuntor de 10 ampere. Então, 10 ampere. Tui dos ar-condicionados, 6,27, 6,3, né? Também vai ter que botar 10 ampere. Tui TV sala, 0,72. De 1 ampere. Aí tu fala, pô, Bremba, botar um disjuntor de 1 ampere, eu não posso agregar isso. Olha, a minha Tug da sala, 11,6. Eu não poderia agregar aqui, ó. Virar 12,6. 12,6 ainda atende o mesmo disjuntor, tá vendo? Vai até 12,8. Eu poderia. Só que o que a norma fala? Não fala que pra cada tui tem que atribuir um circuito? Então, atribuímos um circuito, tá? Mas na vida real, você não iria botar um disjuntor só pra sala, se ele, compreendido nas Tug da sala, ainda bate o cálculo e daria dentro do disjuntor de 16. Mas, baseado na norma, é o que a gente tá fazendo. Então, tá aqui. O disjuntor de 1 ampere. E o geral, 39,8. Juntor de 50 ampere. 39,8, vai até 40. Corrente máxima, que é um disjuntor de 50. Então, disjuntor de 50. Ok? Então, aqui, no geral, disjuntor de 50, correto? Então, eu vou mudar aqui, ó. Aliás, aqui nem tem disjuntor. Aqui é cabo. Dimensionamento. Deixa eu abrir uma tabela aqui. Disjuntor de 16 ampere. Então, o disjuntor geral, ele vai às três fases e o neutro e o terra, né? Cabo nipolar em bandeja. Fixado no teto. Enterrado no solo. Se for, se os cabos geral vierem pelo solo. É o D, ó. Vem pra cá, ó. Então, de 16 ampere, ó. Número de conjuntores carregados. Até 67 ampere. O nosso deu 39 e pouco, né? Deu um disjuntor de 50. 39,8. 39,8. Então, 39,8. Passa de 39, ó. Aqui, ó. 52. Cabo de 10 milímetros, ó. Tá vendo? 39,8. Então, passa de 39. Então, usa até 52 ampere. Cabo de 10 milímetros. Então, eu tinha colocado aqui 16. Ah, no meu caso, 10 milímetros. 10 milímetros. Ok? Ó, do neutro. Então, menor que 25, a seção mínima do condutor vai ser igual. Então, se deu 10, vai dar 10 também. Pra neutro. Aqui, até 16. Repete. Então, se deu 10, vai dar 10 também. Então, 10, 10, 10 milímetros. Ok? Então, agora, o dimensionamento tá correto da planta exemplo. Vou até deixar salvo. Ok, galera? Alguma dúvida? Essa aula de hoje... Deixa eu... Essa aula de hoje...